E aí, galera! Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Galera, eu andei pensando aqui, e eu acho que eu preciso de um novo animal de estimação aqui em casa. Não é que você não seja um bom cachorrinho, tá, Jack? Mas eu acho que eu quero um novo animal de estimação, Jack. Um novo companheiro aqui pra casa, sabe? Você tá entendendo, sabe? Tipo, um novo companheirinho pra brincar com nós? Pra quem não sabe, eu moro aqui nessa casa, que é uma casa muito grande, tá ligado? É uma casa enorme, que tem muito espaço. E eu tava pensando aqui comigo em ter mais um animalzinho de estimação, né? Afinal, olha o tamanho da casa aí, né, rapaziada? Tem até piscina, cama elástica, piscineiro, árvore... Eu acho que dá pra colocar mais um animal de estimação aqui, sabe? Porque a casa é bem grande, e eu sinto que uma energia de animal assim é muito boa dentro de casa. Por isso que o Jack chegou aqui em casa, ficou uma vibe muito legal. Então, por isso, eu tô pensando num novo animal de estimação. E, galera, eu não tô pra enrolação, eu quero mesmo um animal de estimação novo. E eu tô pensando, inclusive, em um papagaio. Tô pensando em um papagaio, mas eu não sei se eu vou encontrar, porque tem aquele lance de papagaio ilegal, papagaio legalizado... Tem vários lances aí que envolvem o papagaio. Então, primeiro de tudo, eu preciso saber se eu vou conseguir encontrar ele aqui na minha cidade, né? Já pensou um papagaio, Jack? Falando com você o dia inteiro na sua cabeça? Você ia ficar bravinho, hein, cachorro? Você ia falar assim... Manda esse papagaio embora daqui, urgente! Então, já vamos começando esquentando o carro aqui pra gente sair, porque eu tô indo lá no pet shop. Lá no pet shop, né, galera, tem bastante coisa. E lá eles podem me dar essa informação. Porque o papagaio, mano, eu quero muito papagaio. Vocês não estão entendendo. Corveteiro aberrante. Vai esquentando aí, carrinho. Esquenta-te. E a gente está saindo em busca aqui do nosso novo animal de estimação. Música Bom, vamos lá no pet shop. Vai ser o melhor lugar pra gente começar a ver esses animais em estimação, né? Eu quero achar o papagaio, galera. Quero muito achar o papagaio. Mas eu tava dando uma olhada, assim, num site ali que tem várias espécies de animais. Tem umas espécies legais, tipo macaquinho, né, tem aquelas tartarugas. Dá pra, de repente, fazer um aquário aí com os peixinhos. Mano, dá pra fazer um negócio legal, sabe? Dá pra colocar uns animalzinhos em casa, assim, mano. Aí que tá, né? Vamos chegar ali. Chegando em casa, eu vou mostrar pra vocês esse site que eu vi também. Que tem as fotos aí dos animais, quais animais que são. Que... Tenho certeza que vocês vão gostar, tá ligado? Tenho certeza que vocês vão gostar. O pet shop já é logo ali. Então, vamos que vamos. Porque... Tô muito ansioso. E o Jack... Tadinho. Jack tá com ciúme lá em casa. Vamos que vamos. Cheguei. Agora chegou a hora de escolher, hein? E galera, não achei o papagaio aqui. Parece que não tem. Mas tem vários cachorrinhos, né, mano? Tem, ó... Tem aqui um... Um pequenininho aqui, ó. Olha lá. Essa cara de atentado, velho. Eu acho que isso é muito atentado pra morar comigo, viu? Um gato. Ó, meu Deus do céu. Que gato bonzinho, gente. Que gato bonzinho, mas eu não sei não. Acho que o Jack... Sei lá, o gatinho. Eu acho que você não ia se dar muito bem com o meu cachorro, não, gatinho. Acho que ele ia pegar o sedido de pau, velho. Mas aí. Tá de boa? Olha que bonitinho, galera. Tem aqui um dorminhoquinho também, né? Esse daqui tá dormindo aí, loucamente. Vocês dois aí tá bagunçando, que eu tô vendo daqui. Olha lá. Olha esse cachorrinho bagunceiro, ó. Olha lá, galera. Que tal? Cachorrinho de novo? Meu Deus do céu. Que loucura é essa aí, gente? E tem aqui também o atentadinho, né? Esse aqui é atentadinho, hein, mano? Esse aqui, ó. Ele de bonzinho, ele tem muito. Mas de comportado, ele não tem nada, velho. Esse cachorro aqui, ele arrebenta tudo, mano. Não é que ele cresce esse aqui, velho. Vira um rottweiler comedor de madeira, tá ligado? Pra trás de um animalzinho de estimação, hein? Aí, ó. Já tá mordendo no dedo, ó. Nem me conhece. Já tá mordendo no dedo. Você não sabe nem se eu tô com coronavírus, filho. Tá mordendo no dedo? Mano, realmente é muito complicado achar um animal de estimação. Ainda mais o que eu tô procurando, né? Que no caso seria o papagaio. Então, quem sabe o macaco. Mas o papagaio, né, mano? O papagaio seria bacana. Porque eu acho que ele ia conversar com nós. Ele ia ouvir eu conversando lá, gravando os vídeos. E ele ia começar a mimitar. Ia ficar um negócio legal, tá ligado? Eu acho que ia ficar um negócio top, sabe? Tem mais esses aqui também, ó. Vocês estão agitados aí, hein, rapaziadinha? Cadê o olho de vocês? Vocês não têm olho, não? Cadê o olho? Tá escondido aí, atleta espelho? Olha os olhos. Os olhos estão escondidinhos. Ai, ai, cachorro. Ah, galera, eu não sei não. Acho que o cachorro, mano. Se eu pegar outro cachorro, eu vou acabar me apegando demais, tá ligado? E já tem o Jack lá em casa, né, mano? Como que eu vou pegar outro cachorro, mano? Vai complicar se isso acontecer. Vai complicar muito. E eu vou comprar um hamster também. Vou colocar aqui, ó. Rodar nesse negócio. Que tal um hamsterzinho? Não sei, galera. Um hamster. O pior que eu acho que um hamster não ia bater muito bem comigo, sabe? Acho que um hamster, sei lá, ele é muito quieto, né? Lá em casa é tudo calçado, só tem grama. Já tive um bicho, ó. Nas antigas, já quando eu era criança. Tive um periquito, na verdade, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é um periquito, não é? Não lembro o quê? Pássaro que é esse? Não! Ei, periquito, quer ir pra casa? Se você quer ir comigo, você dá a patinha. Eixe marido. Olha esses dois, galera. Ô, Totó. Ô. Ô, Totó. Quer dar toca, Totó? É na toca aí, né? Tá com sono de manhã. Quer dormir, né, cachorro? Quer dormir? E vocês aqui não param, né? A trupe do barulho aqui, né? E tipo assim, como esse tipo de animal de filmação que eu tô comprando é bem raro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá em casa e eu vou mostrar pra vocês os que tem na internet. Porque provavelmente se eu comprar um papagaio, vai ser pela internet. Porque eu preciso comprar um legalizado com nota fiscal, com pulseirinha do Ibama, tudo certinho. Então eu vou mostrar pra vocês lá no computador, que lá vocês vão entender melhor. E a gente vai conseguir ver aí o papagaio ou então outros tipos de animais. Bom, vamos lá que eu tô muito ansioso. E eu tô louco pra escolher um animal de estimação novo aqui pra casa. Então bora lá. É, rapaziada, não é fácil não. Acho que não é muito fácil encontrar um animal de estimação assim não. Só que no sitezinho que eu vi, vocês vão ver que especifica certinho e fala certinho sobre cada espécie, né? E se eu não me engano, fala até onde que dá pra encontrar. É só dar uma olhadinha lá que vocês vão entender certinho aonde eu tô querendo chegar, o que eu tô querendo mostrar pra vocês. Porque pra aquele site ali, dá até pra saber mais ou menos o preço do animal, né? Porque um animal desse dificilmente vai ser doado, né? Pode até conseguir um papagaio aí xinguilingue, mas, né, vocês sabem, né? É, detalhe, pra quem comercializa ou tem animal, tipo um papagaio sem aquela... Registro do Ibama, sem a pulseirinha, acho que é a pulseirinha, não sei, que vai na perna dele. É crime, galera. É crime e é um crime sem fiança ainda por cima. Então, pegar um papagaio desse aí, a polícia bater lá em casa. É xilindró, não tem nem fiança pra... não dá nem pra pagar fiança. Pode vender corvette, o que for, que vai ficar lá na cadeia lá... Na cadeia lá, por causa do papagaizinho. Então, vamos correr atrás de tudo pra ser certinho, pra não ter nenhum problema. Então, nossa, eu tô bem ansioso. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que ter muita cautela, mano. Porque senão vai dar ruim também, né? Vai ter problema. Às vezes o bichinho também não vem saudável. E tem mais mil motivos aí pra ir atrás de um papagaio certinho. Tanto pela saúde, quanto pela conservação aí do mundo animal aí silvestre, né? Esses bichinhos aí que hoje em dia tá cada vez mais raro. E eu vou mostrar pra vocês aí quais animais que tem. Esse site aí que eu falei, vamos lá. Cheguei aqui na minha casa, aparecendo um chroma aqui. Não parece um chroma aqui? Aparei tudo verde. Já me falaram isso, sabe? E, de certa forma, eu dou uma concordada. Parece um chroma aqui mesmo. E eu cheguei, ó, quem que já tá aqui na porta do carro? Não precisa ficar bravo comigo, cara. Entendeu? Papagaizinho ali, ó, vai brincar com nós. Um macaquinho ali vai pegar suas pernas, vai morder sua bunda. Só isso, gente. Só isso. Demais não é nada. Vamos lá. Um dos animais que eu citei, que eu não encontrei lá no pet shop, e eu queria mostrar aqui pra vocês, é o sagui. O sagui, galera, é esse carinha que tá aparecendo aqui na tela. Ele é uma espécie de macaquinho. E, mano, ele tem muitas habilidades. Ele é um animal muito inteligente. Esse pequeno primata pode viver em cativeiro desde que tenha espaço suficiente para brincar e se locomover com toda a sua agilidade. Possui uma cauda alongada que é maior que o corpo, que serve pra dar equilíbrio nas suas escaladas e corridas pelos galhos das árvores. Antes de comprar, é preciso escolher um criador licenciado pelo Ibama. Vocês viram que é um animal que, com certeza, deve ser elétrico, ligado no 220, e que é muito inteligente. E por isso eu tô pensando no sagui. Mas ainda eu não sei, porque eu tenho medo de perder ele, ou dele acabar fugindo, alguém roubar. Até porque isso aqui é igual a criança, né, mano? Isso aqui, tipo assim, quando você vê, ele já tá pendurado lá no poste da rua lá. E aquela molecada tentada, sabe, mandando estilingada. Então, tem que tomar esse cuidado aí, né? Tomar só esse cuidadinho. E tem também o furão, que é essa coisinha linda que tá aparecendo aqui na tela. O furão é um animal muito dócil, que ama a companhia dos donos. E eles são muito mais ativos à noite e passam a boa parte do dia dormindo. Então, já não sei se o furão daria muito certo. Porque já pensou ele a noite inteira, tacando terror em casa e de dia dormindo. Na hora que eu for gravar pra vocês, o animal vai tá sempre dormindo. Vocês vão falar, ô Mike, esse bicho aí só dorme. Então, talvez aí pro furão, né? E temos aqui também um mini porco. Isso mesmo, um mini porco. Que é esse animalzinho aqui. É um porco, né? Claro, não deixa de ser um porco. Porém, uma versão mini, uma versão bem pequenininha. Tem o porquinho da Índia, que é uma espécie de roedor bem pequeno. Ele costuma ficar em gaiola, tem aquela coisinha lá pra rodar, pra correr. Igual eu tinha mostrado pra vocês lá no pet shop. Eu acho que não seria um animal muito legal pra mim. Até porque eu já tive coelho quando eu era criança e, mano, fazia muita sujeira. Então, um roedor no momento, eu acho que eu não vou optar por ele. Agora, tem um animal aqui que eu sou pirado e eu curto muito. Que é a iguana. Galera, esse animal aqui, ele é capaz de mudar de cor conforme o lugar que ele tá. Vamos supor, ele tá aqui na minha mesa. Minha mesa é marrom. Ele vai e adapta o corpo dele pra mudar de cor, pra ficar da cor da mesa. E, com isso, ele consegue se camuflar. Já pensou que legal? Ele em cima do corvette, ele em cima do escorregador, que é azul. Ia ficar muito legal uma iguana dessa aqui em casa. Ia ficar top. Além do papagaio, tem também a arara canindé. Que é uma arara bem rara. Uma arara que vive até 70 anos. Porém, como ela não fala, não tem toda aquela energia que um papagaio tem. Eu acho que um papagaio ia acabar sendo mais legal, não é mesmo? E tem também o tiro da água, que no caso é uma tartaruguinha, né? Costuma eu viver em aquário. Falaram pra mim que podia colocar na piscina, que não tinha problema, que esses bichinhos aguentavam. Mas não sei, galera. Não sei. Eu acho que se fosse pra ter uma tartaruguinha, um peixe e tal, eu montava um aquarizão nervoso. Só que ainda não é o momento. Porque essa casa aqui que eu moro, não é minha. É uma casa alugada. Então, não tem como eu fazer um aquário aqui nessa casa alugada. Eu queria fazer um aquário do meu jeito, assim. Tipo assim, com o meu formato, sabe? Quem sabe no futuro, um dia eu tiver a minha casa. Eu não vou ter um aquário com o meu peixe, com uma tartaruguinha dessa. Vai ser legal. Agora, vamos à parte mais importante. Que é a parte que eu estou mais procurando. Que é o papagaio. Então, vamos aqui no Mercado Livre e vamos digitar aqui. Papagaio Novo 2020. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Não apareceu nenhum papagaio, mano. Apareceu só ração pra papagaio. Eu não entendi. Vamos colocar só papagaio ano 2020. Tem algum? Não tem nenhum. Vamos colocar um 2015, então, né? Acho que em 2015 vai achar. Papagaio 2015. Não achou de novo, mano? Vamos ver. Papagaio à venda. Então, vamos procurar papagaio à venda. Achou, moleque? Coleira pra papagaio. Que susto, galera. Tá R$29,00. Eu olhei e falei, louco. Um papagaio por R$29,00? Corre que é cadê na hora, filho. Cadê? Chilindró, mano. R$29,00 no papagaio? Nem a pau. No Mercado Livre eu não encontrei nenhum. Mas nesse site tem uns. Olha esse daqui que legal. Anacanderoptus Acetrinus. Não sei como que fala, velho. Eu sei que R$4.800, velho. Um papagaio, mano. Será que é um papagaio esse aqui, galera? Parece ser bem diferente, né? Olha lá o peito dele meio roxo com vermelho. R$4.800. Vamos ver se a fêmea é mais cara. Mesmo preço. R$4.800. É o Anacan. Pelo visto esse Anacan é um tipo de pássaro diferente. Agora tá aqui o brabo, ó. Esse aqui é o brabo, mano. R$3,350. Mas é um papagaio todo legalizado. Tem a liberação do Ibama. Tem tudo que é necessário pra você ter ele dentro de casa. E olha que bonitinho, né, mano? Olha que bonitinho. Sério. Muito legal, velho. Muito legal mesmo, mano. Tem o papagaio do Mangue. Tem aqui o papagaio do Chaco. Vamos dar uma olhada nesses outros aqui. Olha lá. Olha o do Mangue. Olha que bonitinho, mano. Lembra um periquito esse do Mangue. Tem outro aqui também que é o do Chaco. Nossa, mano. Que bonito. Olha lá a cabeça azul, velho. Caramba, tô apaixonado aqui, velho. Esse passarinho lindo, velho. Olha outro aqui também. Esse é o papagaio da Várzea. Por que da Várzea, será? Será que ele não faz nada o dia inteiro? Será que ele fica varzeando? Ou será que ele vem lá da Várzea Paulista, né? Vai entender. Bom, deixa pra mim nos comentários a opinião de vocês. E qual desses animaizinhos aqui você acharia mais legal eu ter aqui em casa? Eu vou estar lendo o comentário de vocês. E o comentário de vocês me ajuda demais. E pode crer que em breve vai ter um animal novo de estimação aqui em casa. Então fica ligado aí e me ajuda aqui nos comentários. Beleza? Bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. Valeu. Fui.